E agora, Toinho, tudo bem? Tudo bom, seu filho. O que aconteceu? Você está um pouquinho gordo. Estou engordando um quilo por semana, seu filho. Um quilo por semana? Isso. Por que, Toinho? Porque o chumbo não vem mais, eu não estou correndo mais. É mesmo? É mesmo. Então você engordou quatro quilos. Exatamente. Em um mês. Em um mês. Quer dizer que o Silvinho está fazendo falta? Está fazendo falta. Pede para o Silvinho voltar, então. Volta, Silvinho. Volta, você precisa correr. Falou, Toinho. Grande abraço. Você é um lindo menino. Até mais.